E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marana mais uma vez e é o seguinte Antes da play nesse vídeo maravilhoso de 25 jogadores sendo destruídos pelo Neymar Quero lembrar vocês que tem um clube de membros aqui no canal agora, tá? Que é uma forma alternativa de você ajudar o canal a se manter financeiramente Em troca de conteúdo exclusivo, e esse conteúdo exclusivo tá sendo o React de anime Tô assistindo Boku no Hero e Kimetsu no Yaiba de Monslayer Porque se você tem interesse é só clicar no botãozinho aí de baixo Já através do plano mais básico você vai ter acesso a esses vídeos Só que sem mais enrolas Ah tá, e só mais um detalhe, antes da play Pra quem não sabe, todo final de semana eu fico jogando a Weekend League Que é o sistema ranqueado do FIFA, tá? Em live Pra quem não sabe eu faço live todo dia na Twitch É só você procurar por Moreno, você vai me achar muito fácil lá Provavelmente a partir das 9, 9 e meia já devo estar online Espero ver você, pra rir da minha cara porque eu sou horrível jogando esse jogo Mas enfim, agora sim, let's go para 25 jogadores destruídos por Heimaru em 1, 2, 3 Simples, mais lindip Simples, mais lindip O cara até desistiu Bateu fraco o Di Maria Ah, esse dribbling Esse dribbling é maravilhoso No dia 17 de fevereiro de 2018 pela liga francesa Neymar destruiu a equipa adversária com este golaço Até tentou o goleirão, mas não deu não, desculpa Em 2017 contra o Celtic, o craque Ney fez isso Foi o que, o hat-trick? Ah não, o hat-trick do Neymar contra o Celtic foi na época do Barcelona ainda Já em 2018 contra o Montepelier na França Neymar Juno aplicou este chapéu Não foi tão difícil assim Assim ela grava Gosto quando o adversário passa direto É muito bom Tipo assim Quando o cara passa direto é muito legal Não, esse pelo menos conseguiu acompanhar, né O narrador perguntou para o comentarista Se tem alguma pergunta Bom Ah, do Fred Inesquecível Espetacular aqui no Pacaemboa Público de primeira divisão, então Público de 30 votos Novamente em 2017 na França Neymar não teve pena da equipe adversária Colômbia, né? O corte que tirou dois uma vez Oxi Parece o cara no FIFA que fica segurando ali dois sem parar aqui e deixa impossível roubar a bola Que jogada Cruzamento na área Caiu, Cavani Ah, esse gol Esse gol Esse gol Essa arrancada dele é muito boa Veja só o lençol que Neymar deu contra a equipe do Geek Cup em janeiro de 2019 Ah, o zagueiro vacilou feio demais O zagueiro estava com domínio e errou, velho O zagueiro estava com domínio e errou, velho Há o cruzamento de Da' permitida É pra uma cruzada Do loned Não tem tempo para as tragos, né? O zagueiro da Nath O zagueiro da Nath Já contra o Nantes, Neymar aplicou esta caneta genial Simples, mas eficiente Vamos lá gente, é o seguinte tá Eu sei que muita gente pode achar estranho Nossa, mas ano passado, nessa época do ano morando Ficava falando muita merda do Neymar, ficava xingando ele o tempo todo Gente, pessoas mudam, pessoas amadurecem, pessoas crescem E opiniões também mudam tá E a minha opinião mudou por causa da mudança de postura do Neymar em campo Ele parou de ser um showman Ele diminuiu muito as reclamações à toa Ele diminuiu muito os momentos em que ele se jogava e tal Ele acabou se tornando uma pessoa mais madura dentro de campo Em busca de resultados, em busca de títulos, em busca de desempenho no mais alto nível possível E isso eu já venho falando há alguns meses E era sempre isso o que eu sonhava ver Por parte do Neymar Porque obviamente todos nós sabemos da capacidade técnica que esse cara tem E a gente sabe que dá pra ele evoluir mais ainda Eu meio que sinto que o auge dele ainda não chegou Sabe? Mas eu fico muito feliz E até uma curiosidade Eu tenho um Neymar no meu time do FIFA Tá no time de títulos Pra quem estiver curioso E dá pra você perceber bastante na postura dele dentro de campo A mudança Porque os dribles dele agora estão sendo muito mais como recurso pra criação de jogada E não apenas pra tiltar, pra irritar o zagueiro adversário Os dribles dele são quase que em todo Tipo, 99% dos dribles dele são sempre em direção ao gol Não tem nada basicamente de drible pra trás Sabe? É um negócio absurdo essa mudança de postura dele Que me deixa muito feliz Eu quero só que ele continue assim Porque como eu já falei pra vocês Não importa onde o jogador surgiu no país Não importa em que time ele esteja jogando na Europa Se for um jogador brasileiro Eu vou torcer pro sucesso dele E quero que ele jogue o melhor possível Porque pra mim Eu só quero que o Brasil se dê bem Eu quero que o brasileiro se dê bem na Europa Pra que aí o nosso futebol continue a ser respeitado no mundo todo É só essa a minha humilde opiniãozinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã e até lá Tchau, tchau